O lateral-direito André, do Bahia, passou por um susto neste domingo. O jogador sofreu um acidente de carro na ilha de Itaparica. Segundo o comunicado divulgado pelo clube, o jogador está bem e não sofreu dano físico. De acordo com o Bahia, André estava no banco carona do veículo, que se envolveu no acidente após desviar de um cavalo na pista. O jogador não treinou neste domingo, já que todo o elenco tricolor está de folga. André, portanto, não preocupa para o próximo jogo do Bahia, marcado para o próximo domingo, contra o Vasco, pela Série B. A partida está marcada para as 16h, horário de Brasília.